Ok, eu começo dessa Caraca, meus amigos Eu vou falar pra você Todas as batalhas que o Alfa participou até hoje Todas, mano Até quando ele ficou sabendo da Paul Ele, ó Eu começo Então, velho, eu quero saber Então, ó, o Jazz Segura o B.O. aí, velho, que o moleque vai vir arretado Eu boto muita fé em vocês dois, mano Eu quero que vocês façam a melhor batalha da noite agora É grande final, mano Deem orgulho pra essas mais de 400 pessoas Que estão assistindo vocês na Twitch E muito obrigado, gente Vocês que estão apoiando o nosso movimento a cada dia Vocês que... Esse é o Jazz Por isso o rima aqui na top Venho pra BDA pra ver se você vira o Jazz Hip Hop E é por isso que é cicatriz Jazz não faz jute Eu te julgo, eu sou juiz Por isso é o conteúdo Jazz e o Hip Hop Hoje eu tô unindo tudo Se você não entendeu Eu vou falar que pra tu É só ver umas músicas aí Eu vou fazer que nem Igor Legal Por isso que agora, mano, eu não aturo Nunca adianta unir tudo Se você é fã, já é igual Tá tudo no futuro E é por isso, mano Que é um improvisado Ser humano é burro E gostar de viver separado Ó, ó Vou ter que te matar E eu faço isso no ato Não é futuro, não de presente O Jazz tá passado Foi mal Sua rima é fraca e tá no abismo Se eu separar geometricamente Pois o Jazz, a arte é cubismo Por isso que é improvisada Você é o passado Porque você só são as águas passadas É por isso que agora sim, olha Eu sou tipo Gabriel, o pensador Porque o futuro é um presente Que a gente mesmo escolhe Aí Vai tomar Fatality Essa aqui é verdade Nas águas passadas Traz um copo Pois eu faço tempestade Então fica bem quieto Sabe como é que eu faço Pois hoje o clima para você Sempre é nublado Olha o trocadilho Esse que o argumento faz tempestade Eu tô no mar Eu faço redemoinho de vento Por isso que agora Fica até na rede Eu até falei Antes de tempestade Fica na rede Se pendura na parede Aê, aê Não fico na rede, irmão Aqui é na moral Pois eu vou te matar Em uma rede social Então fica bem quieto Sabe como é que eu faço Você fica com o vento Eu fico com o evento Hoje eu te acabo Primeiro round disputadíssimo, galera Vocês se lascaram Vai ser difícil pra caralho votar Mas é só um que passa 1x0 o Jazz Terminou, começa Molecote Parabéns aí Mas nada está perdido Viu, J.O. Alpha Quero ver, quero ver, moleque E o chat tá estralando Daquela forma DJ Yost Serta nóis Já que você é o alfa Você aqui não é rabibes O que você prefere o rabibes Se aqui é o bobs13 Legal Por isso que é o alfa de lixa Botei a sujeira no tapete E limpei o meu nome na ficha Por isso que agora, mano, é improvisação Pegar a ficha e tenta fazer o nome na inscrição Já que é ficha Agora tá no liste Já que o jazz é uma série Hoje vai pra blacklist Não adianta Cê sabe, mano, eu tenho dó Jazz aqui não é black Mas em mamute ou miro Por isso o rap que é inteiro Tenta virar blacklist Eu sou black hole Se ferrou Se puxa um buraco negro Por isso Que agora, mano, é improvisação Cê é malaco E batalhando contra mim Cê só puxa saco Black hole Tá na pista Hoje eu sou black Parou, parou, parou Satisfação total Esse foi o segundo round Certo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Terceiro round Da casa É o último round Da noite Grande final Da batalha dos campeões Eu quero saber Quem vai ser O melhor Da segunda temporada Jazz Versus Alpha Alpha Começa Soltando a DJ Esse daí é o jazz Mostra o que agora Vai virar freguês É porque eu falo em inglês Então vira jazz Porque você é o frango xadrez Por isso que agora Mano eu vou matando Não vai entender Por isso que é improvisação Porque você é comida E o meu rap É minha fonte de alimentação Foi mal Mas infelizmente Eu faço o meu próprio destino Quer falar de xadrez Eu sou da torre E no xadrez Eu domino Desculpa Sua rima é muito fraca E é por isso Vai apanhar nessa sessão Cê quer falar de freguês É que eu ganhei essa batalha E o jazz tem razão Legal Você representa até a torre Mas o que você Na verdade é uma desonra Sabe por quê? Porque você é presidente E hoje você vai morrer Na frente da dama de honra Sabe que eu vou te matando Você não vai entender Por isso que agora Você é uma perra Ela acha que é desonrado Você é forró Mano só faz tudo pela guerra Cê quer falar de dama Mas infelizmente Você não tá na ação É que o jazz vai fazer Um trocadilho Dessa batalha Eu vou ser campeão Entendeu? Cê não entendeu? Então volta Cê não tá entendendo Nesse beat Jazz agora vai amassando Esse carapaço Com certeza nessa batalha Não vai ter mais repeat Ei Sabe que agora eu vou rimando Por isso que agora Mano cê que me acompanhe Campeão Então vira champignon Porque eu vou ganhar E vou até abrir um champanhe Por isso que eu vou te matando Não vai entender Por isso que agora Mano cê vira até réu É champanhe Porque a sua tampa Vai parar hoje no céu Champanhe é tipo ano novo Cê vai perder a batalha Por não trouxer um conectivo É que seu rap é superficial Já que é os fogos de artifício Cê nunca que vai entender Por isso mano Que eu chego no free Minha mente hoje tá em explosão Então pode falar Que eu vou explodir Ele quer falar Que eu sou superficial É por isso mano Que esse que é o argumento Eu sou a superfície terrestre Quero ver agora Quem faz o desmatamento Sabe que eu vou te matando Você não vai entender Por isso que é instrumental Então tenta pra ver Se você vira até procurado E você vai se esconder no matagal Já que você é superfície Eu vou te explicar Pois eu faço a seleção Minha ponte vai deixar Sua cara amassada E esse relevo Vai virar uma depressão Não vai dar meu mano Por isso agora Que eu tô na convicção Quando o Jazz Ele tá na final E ele não vai se render A tal da depressão Uou Louco mano Estou emocionado Estou aqui Sério mesmo Que orgulho mano Que orgulho velho Eu tô vivendo isso Parabéns mano Muito obrigado Por fazer parte disso Está valendo no chat Está muito desacabando Está acabando Por 21 votos de diferença 21 pessoas de diferença Pela primeira vez Ele que tinha sido Segundo lugar Quando foi pra final E conseguiu agora Reverter o jogo Ganhar do seu rival Gnomo E enfrentou agora Alpha E ganhou Jazz Campeão da BDA Batalha dos campeões Batislação Batislação total Você tá ligado Que eu te considero Humano Tá entendendo E tipo Bob Você não tá ligado Eu lembro que No freestyle Do campeão da passada Eu falei Que eu fiz uma promessa Que eu ia voltar mais forte Tá ligado E isso pra mim É uma superação Tá entendendo Tipo Conseguir realizar O sonho Tá entendendo Porque por causa Da batalha da aldeia Que eu comecei assistindo Eu comecei a batalhar E tá aqui ganhando Pra mim Cara Isso daí Pra nós É a maior satisfação Você conseguiu Virar o jogo Isso é atitude De campeão Não é aquele Que abaixa a cabeça E desanima É aquele que vai atrás Busca Realiza E assim como você O Alpha Também é campeão O moleque Já mostrou Sagacidade Veio pra Mostrar a diferença Vocês são moleques Iluminados O Brasil tem que conhecer O brilho desses MCs Que fazem parte Do Nordeste É uma região Galera Que é uma região Muito rica De MCs É uma região Cheia de talentos Que infelizmente Não tem visibilidade Temos aí o canal Da Batalha da Torre Que puxa o canal Junto com o Flowtal Que são batalhas Que eu sei Que tem números Mas ainda Vocês tem que dar mais valor Vocês tem que criar Batalhas novas Vocês tem que fazer Essas batalhas Que eu falei Crescer E ajudar mais A cena do Nordeste Então velho A BDA Digital Veio pra dar voz A todos os estados Do Brasil Tá ligado Então mano Máximo respeito A Nordeste Pernambuco Paraíba Bahia Velho Pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso